Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu já oro o roupão aqui, Nature Sessions, para vocês. Já pedindo, desejar o seu like, a sua inscrição no canal, ajuda bastante, deixe seu comentário aí, tenha gostado bastante da participação de todos vocês. E hoje para falar aí da Dirty Cancer, que é a prova mais tradicional de gravel que existe, a prova foi criada em 2006 e hoje já contem com 2 mil inscritos todos os anos, disputando praticamente a tapas, uma vaga nessa prova. A Dirty Cancer tem a opção de você percorrer 200 milhas ou então de percorrer 100 milhas, 320 quilômetros ou 120 quilômetros, numa única pegada só, numa prova aí praticamente de autossuficiência, sem muito suporte externo, todo mundo larga com a sua mochilinha. Eu estou deixando umas imagens bem legais aí, pô, a galera largando dentro da cidade e se divertindo. E o que mais me chama a atenção são as bikes, cara. Nessa foto que estou deixando aí, pô, parece aí você ver a menina em destaque, pô, de sainha, mochilinha e uma bicicleta, uma bike teoricamente assim de passeio, uma track, dá para ver ali aquelas bikes com tubo rebaixado, modelo feminino, suspensãozinha curta, vai sair para fazer aí pelo menos 160 quilômetros, sem se importar se é a bike melhor que tem, se é o tamanho de roda certo, se é 700, se é 29, se é 27,5, se é 26. Vai fazer, velho. Pega a bicicleta que tem e vai fazer. Esse é o espírito grável. Tem aí nessa que eu estou deixando para vocês uma fat bike. Tem a categoria, inclusive, fat bike na Dirty Cancer. E você pode correr aí com a tua fat bike, tranquilamente, todo mundo junto, todo mundo misturado, se divertindo, fazendo a festa. Afinal de contas, é isso que mais importa nesse espírito livre, nesse jeito de pensar diferente. A prova passa aí por lugares muito bonitos, basicamente aí muito cascalho, um pouquinho de lama, não tem tanta altimetria, são 3 mil de desnível positivo, isso em 320 quilômetros, então não é assim aquela pancadaria que muitas vezes a gente está acostumado a ver nas provas de mountain bike, ou de marathon, é mais tranquilo. E aqui nessa foto, detalhe para o campeão da prova, o nome do camarada Matt Stephens, que correu a prova com uma gravel bike aí, 29, e detalhe, com guidão clipe. Não há outra foto que eu estou deixando aí, aparece ele puxando o pelotão com o clipe, nessa foto mesmo aí, né? Está puxando o pelotão com um clipe no guidão, ou seja, dá para fazer, velho. E até aproveitando o gancho, eu observei que teve uma outra prova também grande agora nesse final de semana. E aproveitando o gancho para falar desse assunto, teve uma outra prova nesse final de semana, chamada Lost and Found, com 100 milhas. Em uma matéria que eu estou deixando o link na descrição do site Cyclocross Magazine, onde eles falam que 4 diferentes tipos de bicicletas foram vencedoras nessas provas, na Dirty Cancer, masculino e feminino, e na Lost and Found também. O vencedor ali em cima, como eu disse, o Matt Stephens, correu com uma gravel meio tradicional aí, com rodas 29, aro 700, né? Mas com guidão clipe. A vencedora do feminino correu com uma Cannondale Slate, com roda 27,5, acredito, e com suspensão a left, na bicicleta, só tem de um lado, suspensão de baixo curso. Mas é uma roda 27,5. Um atleta vencedor aí da Lost and Found, o Carl Decker, espero ter falado corretamente, venceu a prova com uma mountain bike, uma Giant PCX, se não me engano o modelo, é isso. Que é uma mountain bike, mas colocou um garfo rígido na frente, ou seja, uma aro 29, mas com toda a geometria e tudo mais de mountain bike. E no feminino, quem levou aqui, Katerina Nash, correu com uma bicicleta de ciclocross da Orbeia, também 100 milhas. O que vocês podem dizer a respeito? O que eu posso dizer é que cada um pedala com aquilo que se sente melhor, com o que é mais confortável. De repente, o Matt achou legal botar um clipe, porque ele poderia tirar uma vantagem nos trechos planos e mais lisos, né? Do... no terreno, pedalando numa posição mais aerodinâmica. E você? O que você prefere? Deixe seus comentários, siga-nos nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. A gente está aqui à sua disposição. Um grande abraço do Volpão. Valeu, tchau!